Eu queria reforçar só as palavras do vereador Della Mota, porque a gente sempre comenta o seguinte, olha, toma conta enquanto não tem ninguém, para mostrar que esses imóveis tem dono, mesmo que seja do Estado, para o município assumir a responsabilidade, porque depois que entra moradores de rua lá dentro, fica complicado a retirada, fica complicado tomar atitudes depois que o prédio foi invadido. Então a gente pede que realmente a Prefeitura escute esses requerimentos e procure tomar uma atenção a esses imóveis realmente que estão aí abandonados, para que evite a invasão dos moradores de rua. Obrigado.